Fala mestres da minha querida Calda EBR e temos novidades importantíssimas para tratar hoje. Pessoas, vamos ter o update de Engine surreal acontecendo no NA. Uma coisa que eu realmente não esperava, eles não vão ir para a Unit 2020. Eles vão saltar da Unit 2018 direto para a Unit 2022, junto com o JP. Então vamos estar literalmente para par com o motor gráfico do JP atualizado para a Unit 2022. O que isso implica? Isso implica que tem um aviso importante, onde CPUs com poder menor que Snapdragon 450, 625 ou 810, não vai rodar o jogo basicamente. Está escrito aqui, ó. You're no longer able to play the game after the update. Está agendado para final de junho, então mês que vem, no Android e a versão do iOS está para outubro desse ano. Isso vai trazer uma melhoria gigante para o jogo, obviamente, só que esse problema aqui é fácil de resolver para vocês saberem se seu celular roda ou não. Vamos lá, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão no Google e vão digitar o modelo do celular de vocês. Aqui está até o histórico já, ó. Esse aqui é o meu celular, vamos ver se ele vai rodar. Primeiramente, vamos entrar aqui no site tudocelular.com. É só você jogar o modelo do seu celular e entrar no tudocelular.com que ele vai mostrar todos os dados técnicos. Você vai rodar até aqui em dados técnicos, chipset. E você vai pegar o nome do seu processador. Ó, o chipset é esse daqui. Esse é do meu processador. A gente vai voltar lá para o Google e vamos colocar o nome do processador e vai escrever. Equivale a qual Snapdragon? O Google vai te dar essa resposta, basicamente. Então ele vai dizer, ó, equivale ao Snapdragon 855. Isso significa que o meu celular vai rodar porque ele atende aos requisitos mínimos. Ele é acima do que ele pede, de mínimo. Então se o seu celular tiver escrito lá, ah, o chipset versus, sei lá, Snapdragon 600 e pouco, vai rodar. É o que dá para compreender, porque ele fala aqui, ó, CPU com força menor. Não que processadores que não sejam Snapdragon não vão rodar. Processadores que não são Snapdragon também vão rodar. Ele está se referindo aqui apenas à potência. Potência abaixo desses processadores que usou como exemplo. Então para você descobrir se o seu vai rodar ou não, faz esse processo que eu dei aqui para vocês. E crie um código de transferência caso você não tenha. Verifique se está tudo ok também. O código só pode ser usado uma vez, tá? Para quem acha que pode ser usado várias vezes, não é só uma vez que dá para usar o código de transferência e a senha. Deixem guardados porque caso dê algum problema no update, você já tem a salva. Próxima notícia é que o evento do Grailfront da BB está a caminho. Sim, dia 21. Dia 21, já 5 da manhã. Dia 21, 5 da manhã, terça-feira aí para a gente. Vamos ter o evento do Grailfront da BB. É o primeiro Grailfront com grandes mudanças, tá? Vai ter mudanças drásticas, vai ser um Grailfront mais difícil comparado aos outros. E agora vamos ter mais mudanças bem interessantes. Por exemplo, agora o ponto de custo você não vai usar o mesmo ponto para todo mundo. Cada servo tem o seu próprio ponto de custo. Aqui me vem explicando tudo bonitinho, mas eu não vou perder tempo falando tudo sobre. É mais fácil vocês jogarem ou vejam eu jogando em live que é mais prático, né? E é bem interessante, eu vou aprendendo junto com vocês aí. E o Grailfront é uma parada que eu gosto muito nesse jogo. Gosto demais do Grailfront. Eles deveriam entupir isso aqui de Grailfront, porque é uma gameplay bem interessante. O Grailfront vai nos dar aí no total de 5 cents quarts e 7 rolls, 7 tickets. Também junto com o recurso que a gente ganhou recentemente, que eu não trouxe em vídeo, mas o Tron, basicamente ele é B6.5, vai estar nos dando aí no total de 45 cents quarts, somando as main quests junto com as free quests, obviamente. Então 45 cents quarts mais 5 do evento da BB dá 50 cents quarts, mais 7 tickets. Lembrando que nós ganhamos 4 SQs da manutenção, mais 16 SQs da live. Então temos aí mais 20 SQs somados, então vai para 70 cents quarts no total. Isso equivale a 25 rolls, 70 cents quarts, mais 7 tickets. Nós temos aí com o Rollesta 33 rolls, muito bom, muito bom. Lembrando que o James Moriarty Ruler entrou em Heads Up e não rode, pelo amor de Deus. Não rode no James Moriarty Ruler, a não ser que você goste do personagem muito. Porque não é lá das melhores opções não, mas... Enfim, pessoas, essas são as notícias de hoje. Eu espero que vocês tomem cuidado com esse update da engine, tá? Que é bom, mas tem seus preços. Quem não conseguiu rodar, vai conseguir fazer através desse teste. Mas para valer mesmo, vamos descobrir no dia. Então já se antecipem, caso vocês consigam ver que seu celular não vai rodar. Já comecem a programar a compra de algum celular. Mova aí. É isso, pessoas. Compartilha, deixa o like, comenta aí. Será que vai rodar? Será que isso roda? Comenta aí. Feito com o apoio de Julio Pacini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Belt Seja Dublado. Link na descrição.